E ontem você acompanhou aqui no Jornal do Meio Dia, nós registramos o atropelamento de um usuário do transporte coletivo. Você acompanha agora que a Câmara de Segurança flagrou o momento em que este homem foi atropelado por um ônibus. Foi bem próximo a um terminal. Na gravação é possível notar que ele tenta embarcar, mas acaba caindo e o ônibus passa por cima do braço dele. O homem foi identificado como João José dos Santos, de 50 anos, e foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, passou por cirurgia e está bem. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito informou que precisa ser acionada para iniciar a investigação. A Rede Mobi, consórcio de empresas responsáveis pelo transporte coletivo de Goiânia, lamentou o ocorrido e informou que está dando assistência para a família e também para a vítima.